Estamos agora a caminho, a escola de skydive é a vindo de truncamento ou de base militar ou qualquer coisa assim, queres dizer bem? É, é um bocadinho mal, mas... O meu pai já está com medo, já se está a borrar todo. A minha mãe não para quieta, desde há meia hora. Já está a sofrer por antecipação. Vai ser brutal. Não desiste, parece que vai saltar, mas que vai? Queres saber porque é que eu te disse tanta beleza aqui dentro? Será que esta fita cola inspira assim tanta confiança? Tenho certeza que não queres vir mãe, é a última hipótese. Não. E tu? De certeza? E o esquadrão militar assassino da terceira na sequência? Da terceira cá. Se eu gostar, vamos fazer o curso de uma semana. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.